o que você vai ter vai ser liberado aí a aba shorts nos aplicativos das pessoas ao longo da semana que são muitas pessoas eles vão liberar as atualizações aos poucos tá bom YouTube short chegou oficialmente o Brasil agora daqui um tempo todo mundo vai conseguir gravar shorts né aqueles vídeos parecidos com o Tik Tok para YouTube diretamente na ferramenta do aplicativo do YouTube isso é ótimo para quem faz apenas vídeos com celulares e ser bom porque a entrega a gente acredita que seja maior a as entregas dos shorts né tem muito canal que viralizou apenas com shorts são os vídeos curtos já falei sobre shorts uma vez aqui no meu canal vou deixar o vídeo aqui no card tá bom vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo a notícia aqui do portal do próprio suporte do YouTube onde ele fala que o short já está disponível em alguns aplicativos eu ia mostrar para vocês aqui no meu diretamente no celular como que faz para criar um short mas ainda não tá disponível para mim tá como eu vou mostrar o tutorial deles vou dar uma alternativa para vocês aqui mostrar como que eu faço os meus vídeos shorts aqui na plataforma YouTube tá bom assistir até o final aí se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa um like nesse vídeo se ele te ajudar tá bom lembrando sempre aqui na descrição tem meu curso gratuito onde eu ensino como que você faz aí seus primeiros projetos na internet para gerar dinheiro no YouTube sem precisar atender os requisitos de monetização tá bom e abaixo deles tem também o meu treinamento onde eu falo tudo sobre canais no YouTube canais dark como como criar como monetizar e tudo mais beleza então vamos lá então que apostaram a um dia hoje é oito dos seis tá bom é da comunidade suporte.google.com barra YouTube barra truídeo não sei que não sei que lá então é do próprio YouTube essa notícia aqui ajuda do YouTube YouTube short chega ao Brasil esse é o título aí ele fala aqui a gente já sabe o que é o YouTube shorts né que são vídeos curtos na plataforma deixa eu explicar melhor né a gente fala a gente já sabe o que que é mas aí muita gente não sabe o que é né fica incompleto o vídeo os vídeos shorts são vídeos curtos que com duração de menos de 60 segundos postados em formato vertical na sua grande maioria geralmente postado pelo celular tá tem que ser postado pelo pelo aparelho de celular não pelo computador e muitas vezes utilizar a hashtag shorts nele não é necessariamente obrigatório utilizar ela tá eu vou mostrar para vocês que eu tenho vídeos que é que é considerado shorts tem a hashtag shorts mas a gente tentar ser enquadrado no shorts aí a gente utilizar ela também tá bom mas o vídeo tem que ser vertical durar menos de 60 segundos ser postado por um aparelho de celular de preferência agora vai ter a ferramenta do YouTube que faz essa postagem para a gente tá bom YouTube shorts oferece uma nova experiência de vídeos que permite a criação de vídeos curtos diretamente no aplicativo do YouTube com várias ferramentas novas a câmera para testar é possível criar vídeos de até 60 segundos que poderão facilmente ser descoberto na página inicial do YouTube ou seja a gente entende que a recomendação é maior então a viralização é melhor tá mais que você cresce um canal mais rápido com o short tá bom aí aqui embaixo eles falam como que você faz para criar tá vendo até as fotos aqui os prints você vai crer aqui ó você vai clicar esse mais aqui e vai escolher criar um novo short ó para acessar você precisa estar com a versão mais recente do aplicativo do YouTube clicar no mais a parte inferior e abrir o aplicativo criar a opção criar um clicar na opção criar um short tá que significa gravar vídeos curtos no YouTube atualização aí do YouTube você vai poder utilizar a própria câmera chamada shorts né do YouTube para poder utilizar filtros enquanto você grava para poder utilizar até músicas protegidos por direitos autorais disponibilizados pelo próprio aplicativo aí sem ter problemas de direitos autorais tá bom seja ele vai disponibilizar músicas famosas para você usar nas suas criações aí você vai poder utilizar montagens vários vídeos da galeria fazer um vídeo só de shorts então dá para fazer bastante coisa com atualização e do YouTube com esse com essa funcionalidade shorts que estão para liberar tá bom vocês poderão também utilizar o som que já esteja um vídeo shorts no YouTube e nesse som você fazer um vídeo em cima dele né uma fala um meme alguma coisa você falar você fazer um vídeo por cima desse som utilizando uma gravação sua com esse áudio né tipo reutilizar um conteúdo permitido pelo YouTube aí nos shorts tá as regras de shorts aí do YouTube são bem diferentes das regras do YouTube no geral então tipo se você pegar um conteúdo reutilizar no YouTube não vai dar certo né eles vão falar que conteúdo reutilizado mas já no short não só vai ser mais tranquilo essa parte pelo menos nessa parte tá bom de reutilização de áudios de música de conteúdos segundo esse fórum aqui que eu li do YouTube a entrega do short será será com base em um sistema parecido com a entrega de Live né quando você faz Live ele tem um sistema específico de entrega de conteúdo baseada nas lives com com aceitação com base na aceitação do engajamento das pessoas quanto ao seu short a Live também assim tá se você faz uma Live as primeiras pessoas entra não fazem nada sai rapidinho entende que a Live é ruim não entrega mais se o seu short também for ruim eles não vão entregar mais então automaticamente tem que ter uma uma boa experiência dos usuários do YouTube para que eles entreguem bastante seu short aí pode estar viralizando porque é um vídeo curto todo mundo vai tende a dar mais retenção com isso beleza esse artigo aqui que eu mostrei para vocês que vou deixar o link aqui embaixo e também fala que você vai ter vai ser liberado aí a aba shorts nos aplicativos das pessoas ao longo da semana que são muitas pessoas eles vão liberar as atualizações aos poucos tá bom e vai surgir também um novo menu lá na aba explorar nós tenho em alta por exemplo do YouTube vai ter também um menu chamado shorts especial para as pessoas assistirem apenas os vídeos curtos do YouTube né ou seja para competir mesmo direto com o Tik Tok agora para quem ainda não tenha o recurso shorts eu vou falar como que eu faço atualmente sem ter esse recurso liberado para mim os meus vídeos curtos daqui tá bom olha eu tô aqui com meu celular eu vou eu tenho um perfil não tá não vai não me segue lá você escreve lá no Tik Tok arroba Eri Velton Pro você vê o meu perfil lá tem atualmente lá mil 368 seguidores lá eu falo algumas coisas diferentes do que eu falo no meu canal tá e alguns vídeos do Tik Tok que que eu vejo que tem mais relevância eu posso ele como shorts no YouTube só que se eu pegar o vídeo postar no Tik Tok simplesmente né do Tik Tok no YouTube vai ficar aquela marca do Tik Tok na tem aquela marca registrada tá bom aí eu venho aqui no Tik Tok eu clico em mais e começa a gravar vou eu vou fazer a gravação literal aqui no vídeo tá aí vocês vão ver como é que eu faço eu vou clicar aqui em 60 segundos tá virei a câmera para mim e vou falar aqui ó YouTube disse que vai liberar agora o shorts no Brasil literalmente a o aplicativo YouTube vai ter um botãozinho para você criar um novo short e automaticamente você vai poder também utilizar outras funcionalidades como efeitos é reutilizar um áudio para gravar um segundo vídeo com base naquele áudio e também outras coisas relacionadas a vídeos curtos na da internet aí tá bom eu vou mostrar para vocês aqui o artigo onde eles falam sobre isso YouTube short chega ao Brasil com a nova funcionalidade aí chamada shorts aqui na câmera você vai clicar em mais clicar em adicionar um novo shorts vai poder tá utilizando os sons da internet aí de outros vídeos para poder refazer vídeos e também músicas protegidas por direitos culturais algumas músicas famosas vão disponibilizar para você tá bom você quiser saber como fazer um short no YouTube se você ainda não tem a funcionalidade eu fiz um vídeo no meu canal passa lá procura por Eri Velton que lá eu vou ensinar você beleza valeu aí eu clique em avançar depois que eu vejo tá tudo certo eu coloco aqui aqui ó é uma hashtag shorts o YouTube a beleza clique em voltar agora deixa marcado Instagram para publicar também no Instagram e clique em publicar o YouTube disse que vai eu vou clicar em feed e vou publicar aqui também no Instagram no Instagram não não sei se esquenta a cabeça não é público com a marca Tik Tok mesmo tá porque no Instagram para mim não faz sentido eu ficar tirando isso aqui não vou clicar em próximo aqui próximo e publicar não vou nem escrever nada não beleza aí que eu faço eu venho aqui no Tik Tok de novo vem aqui acha o Tik Tok agora eu venho nesse aplicativo que eu tenho que baixei na loja de aplicativos Play Store Tik Tok downloader tá é de graça só você baixar aí vai aparecer uma propaganda básica aqui assim que ele baixar vai aparecer um botão zinho viu para poder baixar é fazer o piloto dele né ver o vídeo sem a marca d'água ele tira a marca d'água do vídeo do vídeo do Tik Tok vai fazer o download e agora cliquei duas vezes de alguma coisa errada envio embaixo eu clico nele o vídeo tá aqui eu clico em compartilhar escolha o YouTube como no Tik Tok ali eu coloquei 60 segundos o vídeo vai estar dentro dos 57 tá vendo ele tá menor que 60 segundos coloca assim ó eu vou colocar shorts liberado no YouTube só isso aí eu coloco como não listado e clique em enviar depois eu mudo para público tá bom quando eu vejo que já tá no YouTube assim que eu posso o short sem ter a opção de shorts no aplicativo para que liberar vocês fazem no YouTube mesmo tá que vai ter bastante funcionalidade legal lá com certeza beleza aqui na organização do meu canal tem aqui um vídeo de trailer eu tenho aqui uma playlist chamada envios criada automaticamente eu tenho uma playlist chamada youtuber todas as vezes eu passo o mouse fica um dedinho isso quer dizer que se eu clicar ela vai abrir aqui do lado para mim a playlist separadinha com todos os vídeos que estão dentro dela tá bom aqui eu tenho a ideia de canal que é uma playlist também eu tenho a ideia envio a playlist envios que fazem sucesso ou seja os vídeos que mais tiveram visualização no meu canal tem a playlist crescer canal e aqui tem a short você veja que a short ela não tem o dedinho se eu clicar ele mostra todos os shorts tá vendo não tem isso tem um botão reproduzir todos aqui tudo bem mas isso aqui é para a pessoa poder ver os shorts mesmo mas ele não é uma playlist isso aqui é criado automaticamente pelo YouTube com uma um tópico chamado shorts tá bom todos esses vídeos dessa fileira que são considerados vídeos curtos é de acordo com as normas aí da plataforma então são shorts reais mesmo tá bom e aqui já volta a ser playlist de novo embaixo tá bom então é isso eu vi essa notícia ali eu achei legal fazer um vídeo falando sobre isso porque shorts é algo que pode viralizar muito rápido fazer canais crescerem bem mais rápido que no normal né do que nos vídeos normais e você pode intercalar os dois igual eu faço no meu canal de marketing aqui eu utilizo vídeos normais e shorts também periodicamente aí para tá atraindo o engajamento no meu canal se você gostou desse vídeo agora vão ter mais vídeos na tela aí qualquer um que você assistir vai te ajudar no YouTube e no marketing digital valeu galera até o próximo vídeo